e mas a Locopatas hoje no programa Sem Noção divulgando o evento que vai rolar dia onze de setembro às vinte horas lá no Centro Municipal de Cultura Teatro Pascoal Carlos Magno na rua Inácio Cristiano Plangue sessenta e seis ali no centro todo mundo sabe onde é que é o centro de cultura vai rolar a festa um show lá do mágico ilusionista Mikael Albrecht é isso aí? Eu gostaria de agradecer o Mikael cara que gentilmente tá cedendo o cachê dele e o trabalho dele aqui ó um mágico aí de nível ó o Mikael lá ó internacional obrigado o Mikael estamos juntos sem calado pra agradecer a força dele pra gente e daí como é que vai ser esse evento aqui todo todo a grana revertida pra é pra início das obras cara a construção do 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 lar temporário látivo Projeto Lat né que é o lar temporário da Locopax 10 pila o ingresso 10 reais o ingresso eu vou dizer aqui ó tu queria sortear dois ingressos cara eu acho que o pessoal não vai ter que ganhar a ideia é justamente essa só se a gente sortear e o cara tem que levar um acompanhante pode ser pode ser cara a gente quer ver o teatro lotado se com o pessoal não somente querendo se divertir mas ajudar a causa animal né cara eu nunca fui num show de ilusionismo acredita que eu também não? deve ser massa né cara nunca fui e eu faço questão de pagar o meu ingresso também eu também vou cara vou querer vamos ver a viabilidade dos câmeras aí pra Pablo é ilusionismo faz sumir dinheiro faz sumir dinheiro que susto eu ia dizer o que tu faz mas é melhor o horário que eu não posso dizer eu percebi vamos mudar de assunto gurizada tem quantas pessoas fala aqui no ouvido tamo vendo se é galo não fala aqui cara não fala aqui cara quer ver se tem coragem quer ver se tem coragem fala aqui cara não fala aqui não tem um grande horário vai lá pro 90 olha aqui ó eu quero saber quantas pessoas fazem parte desse grupo loucopata cara na verdade a gente a gente a nossa comunidade no facebook tem 611 pessoas hoje mas efetivamente que a gente tá justamente criando agora uma diretoria vamos ter que buscar pessoas como é que é o grupo lá no face loucopatas tudo junto loucopatas tudo junto isso tudo junto então eu tenho certeza que hoje caminhar cães pra adoção alguma coisa a gente tá sempre ali quase mil nós chegamos hoje no final da noite tenho certeza quer apostar lá no grupo 600 e pouco depois do programa depois do programa eu digo assim ó 614,15 tem certo eu vou curtir depois é só fazer a pesquisa ali loucopatas vai dar uma aumentada procura aí no facebook dá uma força pra gurizada porque tu curtindo já faz uma propagandinha pro teu amigo já ajuda bastante com certeza teu amigo já dá uma olhadinha olha aqui tem uma festa lá ajuda a divulgar esse evento porque assim a prefeitura que não tá dando conta de cuidar disso os caras tem que ser a iniciativa privada fora nós bacana e vocês não imaginam a dor às vezes uma criança sofre de um animal perdido parece bobagem parece besteira que a gente tá se preocupando com pessoas me lembro a aflição do sur me lembro a aflição do sur quando fugiu lembra? mas daí uma desapareceram botei foto no face daí uma gulinha botou acho que vi eles aqui na Fevale é me lembro é uma corrente e aí eu encontrei um deles e a outra já tinha o seguinte eles fugiram eles tinham recém-chegado do banho estavam os dois de top gravata e coisarada e sem a coleira a gente tirava a coleira pra eles ficarem de gravatinha e elas de top e os dois fugiram assim sem coleira um de gravata isso aí é uma coisa legal que todo cachorro deveria ter uma coleira com identificação eles têm com o número de telefone isso nas lojas pra vender claro cara ou se não tem pra vender de repente tu pega uma coleira e marca do jeito que tu conseguia ali ou bota o telefone eu se acho um cachorro ali na rua vejo que ele tá com uma coleira e se for um hábito ter sempre o cara já olha vou ligar vou dar um jeito de ligar pra alguém eu mesmo já tive caso de animal perdido há mais de um ano que já tava dando com perdido e reencontrei cara assim a pessoa cara o custo eu tenho dois cachorros o maior deve ter deve ser o que em torno de 20 quilos o Jack é por aí de 20 e poucos quilos e uma pequenininha são formais olha de ração pra eu comprar uma ração mais ou menos é em torno de 100 reais por mês ração então tem uma responsabilidade aí né ração e aí tu tem o custo de veterinário de vacina então tu tem uma responsabilidade de aquilo que eu falei minha filha é uma que não é especial lá ver um pirotinho é isso da roda do teu cara ah eu queria ver um pirotinho ah eu queria ver um pirotinho desse pirotinho daquele quando vê é o bicho credo não tem mais graça né o mal do só que gosta e se diverte quando o bicho credo ele fica bravo ele fica bravo com o Jack tu não tem um custo da roda do teu carro ali do xixi é a cadela fazendo buraco parece um tatu tudo que parece linguiçinha eles fazem uma buraqueira eu fui ler olha só isso é interessante o cachorro linguiça faz buraco empate eu fui ler vem da genética dele que é um cachorro que é usado pra caçar animais intocados mesmo né ele já tem aquela genética pra entrar no buraco então ele tem isso então ele tem tendência a acabar e o outro é mijar o meu então tem alguma coisa que ele tem que entrar pra dentro do sofá ele fica parado 10 segundos ele fica parado um buraco no sofá ele come espuma o meu ele tem alergia e eu vou ter que fazer uma casa com móvel de madeira porque madeira ele pode comer pra te ver né o meu mijo a espuma e o dia que tudo que ele vê de espuma também e mijo na porta da casa e tu sabe que daí tem um detalhe tá daí a gente falou destrói tudo ele arrebenta a minha porta de madeira e daí tem um detalhe né destrói tudo pega o chinelo um dia eu levei no veterinário falei pro veterinário esse bicho tá louco tem um pé numa mesa lá que daqui a pouco tem que trocar a mesa tem que remendar a mesa já tá com dessa altura aqui vai roer daí ele me falou um detalhe que é importante também pra quem tem animal dentro de apartamento mãe do pablo aí ó não tem cara saia de casa lembra cara olha só ele falou ele falou pra mim o seguinte cachorro dentro de apartamento não sai muito não vê areia não vê terra não vê gente não caminha muito a tendência é se estressar e o que ele vai fazer vai pegar chinelo vai pegar pé de não sei o que vai roer então o cachorro também se estressa pô deixa o cara 24 horas trancado de casa pra ele poder sair né então também tem essa responsabilidade os animais dentro não é um bicho de pelúcia ele tem sentimentos confinado lá dentro de um apartamento sem dar uma volta com o bicho na rua e tal tem tudo mais quero mandar um abraço pra Iris Bassani que tá assistindo o programa mandou aqui abraço a Iris tá sempre assistindo eu tinha um cachorro que roei a unha é cachorro que fica correndo a rodar do rabo muito cara isso é estresse o bicho tá estressado um beijo pra Iris que é a grande amiga também olha aí show de bola Gurizada família sensacional Gurizada como é que aqui ó os postos de venda dos ingressos pra quem quiser comprar antecipado aqui ó na Bento Gonçalves ali na Bicho de Companhia Bicho de Companhia Bento com o Marcinho a Bicho de Companhia cara foi a segunda pet shop do estado e hoje é a mais antiga que a primeira já fechou então ela tá 25 anos no mercado cadê um dado que eu fiquei sabendo essa semana a pet shop mais antiga do estado ou seja o cara o Charles e a Márcia ela tiveram uma visão legal visionário e era um ponto era um ponto bem central ali não tem erro olha aqui ó o Jorge mandou um e-mail sur quanto tempo o Jorge mandava um e-mail Pablito meu mestre quanto tempo Jaguara botou pra mim beleza legal essa turma do Loco Patas bah agora apagou aqui minha bateria seguinte ingresso também na mapa papelarias tá mapa papelarias em dois endereços também tem ingresso na Joaquinabuco e na Magalhães Calvé mapa papelaria ah no Joaquinabuco ali barbado em frente a tabacaria junca ali não tem erro a gente já faz para o grande todo mundo exato em frente a tabacaria junca do lado da flama ali já faz para a palha 10 reais ingresso dia 11 de setembro 20 horas todo mundo lá isso é um domingo um sábado uma sexta-feira perdão sexta-feira sexta-feira aí ó o dia bom sexta-feira 20 horas não tem sem noção não tem não tem sem noção não tem não tem programa uma jantinha com a família após o show isso aí dá para descer nas bancas dá para subir no mais pastel dá para no bifão lembrando que a mapa papelaria onde tem ingresso também tem na frente do big ali cara na Magalhães Calvé na frente do big não tem erro na parada ali naquelas paradas na frente do big dá para te comprar então o show em prol da construção do lar temporário lati ingresso a 10 pila mágico ilusionista Mikael Albrecht 11 de setembro às 20 horas ali ó ó vou mostrar de novo 11 de setembro às 20 horas no Centro Municipal de Cultura Teatro Pascoal Carlos Magno show de bola gurizada vou mandar um abraço também cara só para mandar um abraço para você para a audiência que estiver aqui as gurias da July que talvez estejam com o food truck na rua com o food car na rua nessa sexta-feira com o seu pão com a carne louca é bom é legal um beijão para a Julie para a Larissa e mais também um abração para o casal Dona Formiga ali na Joaquim Pedro Soares bota ali bota ali bota os apoiadores lá e aqui os apoiadores vamos ver bicho de companhia Brindes Novo Hamburgo sem noção a iFashion Ferreira Materiais Elétricos ali de Canudos nos apoiando a OLX o site de vendas e também a Núcleo de agência que faz toda a parte gráfica com a gente em cima da Brindes em cima da Brindes é in Fashion lembrando que diz a OLX desapega dos 10 pila e vai né é desapega galera é o seguinte daqui a umas duas semanas a gente vai voltar aqui para falar de um outro evento que vai ter na pista de eventos primeiro de março uma feira também visando arrecadar verba para a construção do lar que vai ser um custo mais do que a gente imaginava vai ser o Pet Dia Feliz na pista de eventos mas a gente fala em outro dia Pet Dia Feliz bom hein é a sacada é boa vem de um outro aí já conta com o programa aqui para divulgação isso que é legal eu insisti com o Pablo com o Isur para a gente estar junto porque é Novo Hamburgo né cara vocês fazem no Novo Hamburgo no final de semana a gente quer fazer vamos juntar forças né galera tu nunca foi ver uma esse dia do Pet Dia Feliz depois da outra eventos vai ter gastronomia cerveja artesanal vai ter adestramento vai ter pet shop vai ter vários comércios que vão doar uma parte da renda daquele dia para as obras de construção do lar muito legal olha só a gente está quase acabando o programa tem que sortear ontem a gente esqueceu de sortear um hambúrguer lá da Serafino que fica lá na Maurício Cardoso com a rua Caia Pós então quem ligar agora 3065-4429 3065-4429 3065-4429 nós estamos levando um hambúrguer um jantar um hambúrguer com uma bebida então chega lá ó já tocou o telefone tocou? eu não escutei tocou o telefone? tocou eu ouvi ali não foi? é a fome isso então bota no gancho o telefone agora o senhor está escutando coisa 3, 4 bota o telefone aí ó agora tocou agora ouvi agora ouvi diz quem ligou sabe o que o pessoal em casa pensa que a gente mente que não tocou o telefone então tá cara fala o nome de quem ligou Rodrigo só para a gente saber eu mesmo aqui estou ligando como? ô galera como é que é o nome da pessoa? está meia hora falando com o cara perguntou o nome agora cara? ah é bravo como? osni osni do que? olha aí osni cara osni vimol osni vimol então osni vimol levou então o nosso hambúrguer do Serafino vai ser a gente vai comunicar pode chegar no Serafino qual é o dia de terça a sábado terça a domingo né não pode ir agora lá vai jantar pode ir agora chegar lá e dizer assim eu sou o ganhador do programa Sem Noção então obrigado Osni obrigado pela audiência qualificadista chega lá vai ganhar um jantar especial ficou bonito aí no vídeo aí osni ficou bonito aí cara osni obrigado cara volta aqui ele não gosta do zoom ficou bem nesse take meu nariz tomou uma bolada da esquerda vira pro lado Pabllo acho que tem que rever esse óculos aí Pabllo é melhor não né cara tá bom cara gurizada sem palavras obrigado a vocês pelo espaço e sur e Pabllo mais uma vez temos dois minutos pra acabar o programa fica aí as considerações finais e agradecimentos agradecer vocês também aqui e sur pelo trabalho aí pela porta aberta Pabllo que sempre estão dispostos a ajudar a comunidade em Novo Hamburgo e contando com a presença de todo mundo lá dia 11 8 horas da noite mais um show de mágica é uma ação pra uma causa bem nobre eu acho que é bacana da galera prestigiar Novo Hamburgo obrigado gente pelo espaço aí a gente que agradece o que vocês estão fazendo aí e quem for parece que o mágico o Micael vai fazer aparecer mil reais na carteira no final do show então fui vale a pena vale a pena isso aí gurizada valeu quero deixar um recado a gente agradecer a gente agradecer a gente agradece mais uma vez o espaço o apoio de vocês e contamos com todo mundo lá pra porque é uma causa social uma causa de saúde pública mesmo e contamos com todo mundo lá show de bola cara também quer mandar um abraço eu quero agradecer a toda população que protege os animais principalmente né porque Novo Hamburgo tem uma população muito grande então vamos nos unir cada vez mais e vamos a minha avó você deve conhecer minha avó uma senhora que anda toda de branco ia com uma cadelinha branca na igreja sério? que ela colocava isso na almofadinha sei, sei, sei uma personagem de Novo Hamburgo e aí faleceu a cachorrinha agora ela anda com aquela sacaninha eu tava preocupado o que tinha acontecido? ela continua comprando a mesma quantidade de ração e água então ela anda com ração, água e potinho de margarina ela recolhe ela pede potinho de margarina falei semana passada dela então ela vê a cachorrinha ela para ela bota a ração e água em dois potinhos de margarina eu vi ela sem cachorrinha ela distribui umas 10 dessa aí pela cidade assim todo dia é, e uma dica também quem tiver de carro leva uma raçãozinha uma água mineral para dar para os cachorros de rua que é bacana essa dica show de bola só o programa acabou amanhã a gente vai ter a presença do Everton você conhece o Everton? Everton o Tony Tony, Félix grande, Félix olha aqui vai estar aqui no programa amanhã falando sobre o trabalho dele quem acompanhava no programa ele era o repórter do minuto né, como é que é? repórter do minuto show de bola imperdível o programa amanhã é, hoje jornalista do jornal O Viaduto e é uma figura sensacional é um baita artista né, é um baita artista completo então tá, a gente volta amanhã um abraço e isso, valeu valeu, obrigado que agradeço valeu fechamos então de vamos fazer um rock para os cachorros vamos lá, fala do rock do eu ia fazer aquele tour no que saiu o cachorro mas não dá né, cara não dá pior mas é uma calça também né mas é uma calça vou te linchar na saída fazer cachorro louco tchau cachorro louco e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri